Olá! Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Twitter e pedi a ser qualquer coisa que vocês quiserem. Na verdade eu tô com preguiça de fazer um vídeo decente, então eu pedi pra vocês fazerem um vídeo pra mim. Basicamente é isso. Eu tentei pegar o máximo de perguntas que eu podia, não tinha condição de eu pegar todas. Não briga comigo se a sua não estiver aqui. Então, aqui estão algumas das perguntas que eu recebi pelo Twitter. Zumbis, headshot! E duas vezes, pra garantir que eles estão mortos mesmo. Quantos de limões? Um. E eu acho que eu nem consigo segurar uma melancia inteira. Roxo! Eu adoro baleias! Meus escritores brasileiros, quero dizer não brasileiros, mas da língua, portuguesa, favoritos, são Veríssimo, Fernando Caio de Abreu, Clarice Lispector e Flor Bela Espanca. 20 reais de uma moto. Eu acho que eu tentaria vender meu corpo pra conseguir mais dinheiro, e depois eu pegaria todo esse dinheiro e iria pra algum parque de diversões. Eu odeio Orkut! Bubassauro. E eu acho que eu sou a única pessoa que prefere Bubassauro. A mesma coisa que eu faço todos os outros dias. Dormir. Eu tenho o péssimo hábito de ficar arrancando pelinha em volta da unha até sangrar e ficar arrancando pele do meu lábio até sangrar. Eu acho que eu sou meio masoquista. Autoflagelação, você vê por aqui. Pode. Quando eu li a sua pergunta, ao invés de batalhas eu li baratas. Então eu imaginei, sabe, uma barata na lua. O que me lembra que uma vez eu pedi pro meu pai me dar uma ideia de que vídeo fazer, e ele me mandou fazer um vídeo sobre aranhas aterrissando em Marte. Se eu sou loira e uso óculos? Sim. Se pronuncia Fadel. Uma vez eu saí com a blusa do lado do avesso. Aliás, uma não. Acho que já foram umas três. Não, eu não jogo não. É que eu gosto de gastar dinheiro à toa. Se eu tinha amigos imaginários, eram provavelmente os únicos amigos que eu tinha. Não, sério. Eu era uma criança muito quieta e eu gostava de brincar sozinha com os meus amigos imaginários. Um deles era o Scooby-Doo. Ralo. Era uma vez um biscoitinho. E ele vivia cantando Eu sou um biscoitinho, eu sou um biscoitinho, eu sou um biscoitinho. Aí tinha um caçador que estava cansado de ouvir aquela ladainha todo dia, ficou com muita raiva do biscoitinho e deu um tiro bem no meio do biscoitinho. A partir de então o biscoitinho passou a cantar Eu sou uma rosquinha, eu sou uma rosquinha. Três anos atrás. Falando em travesti, semana passada eu fui no centro da cidade com um amigo meu e enquanto a gente estava andando, um travesti tentou cuspir em mim. Ele só não me acertou porque eu quase me joguei no meio da rua. E depois eu fiquei olhando pra cara dele, tipo... Eu simplesmente não sei se ele realmente tentou cuspir em mim ou se ele simplesmente ignorou o que eu estava passando na rua e resolveu cuspir quando eu estava passando. Porque depois ele cuspiu mais, assim... Eu. Eu acho que eu fiquei meio traumatizada com o fato de que esse travesti tentou cuspir na rua. Quero dizer... Eu acho que eu fiquei meio traumatizada com o fato de que o travesti tentou cuspir em mim. Agora foi. E falando em camisetas, agora está à venda essa camiseta aqui dos Marshmallows. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês verem. É um site bem legal que tem várias outras camisetas. Eu inclusive já apareci usando uma das camisetas da loja no meu vídeo passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o site da loja. Se vocês quiserem comprar qualquer blusa na loja é só vocês usarem um cupom de desconto que é GABY. Bem fácil. Vocês ganham 10% de desconto na compra de qualquer camisa. Inclusive essa dos Marshmallows. Eu espero que vocês tenham gostado do Pergunte a Gaby que foi um fruto da minha incrível preguiça de gravar um vídeo. Ah, vocês pensam que eu vou embora? Eu não vou embora. Quem fez o fundo, que é esse negócio girando, assim... Foi a Sangerine. Vocês podem visitar o canal dela. E... Vocês já perceberam que isso é meio hipnotizante? Será que eu consigo hipnotizar vocês se eu passar isso bem rápido?